Bom, aviso de gatilho, porque agora eu vou comentar sobre os serial killers em que o Thomas Harris se baseou para escrever essa história. Como eu mencionei, foram três indivíduos especificadamente, e a gente tem aqui logo no começo desse livro aqui, o John Douglas falando sobre o silêncio dos inocentes e essas inspirações. A gente tem ninguém mais, ninguém menos do que o Ted Bundy, que é o que eu falei que todo mundo conhece, inclusive eu estou com o livro dele aqui, se vocês tiverem interesse eu posso trazer depois aqui para vocês. O segundo que a gente tem, que é o mais conhecido como inspiração, que é o Ed Gein, acho que é o Ed Gein que fala, que é o que eu vou contar para vocês. E o terceiro é o Gary Heidnik, que para mim, de todos, é o pior. Tipo assim, não que os outros sejam bons, né, mas o que esse cara fez é tudo ruim, é tudo ruim mesmo. As informações que eu tirei, além de pesquisas na internet, eu tirei da nossa bíblia sagrada de serial killers, que é esse livro aqui, que inclusive, esses serial killers estão aqui nas páginas pretas, esse é o Gary, e o Ed Gein, tá... Cadê? Cadê? Perdi ele. Tá aqui, ó. Inclusive tem até post-it de Mindhunter aqui, esse é o Ed Gein. Então vamos lá. Ed Gatilhos, tá? Fiquem avisados. O Ed Gein, então, ele nasceu em 1906, e só assim, já deixando bem claro que naquela época, até porque ele nasceu bem no interior, do interior, lá dos Estados Unidos, em Wisconsin, então não se tem muitas informações sobre a infância do game, sabe assim, tem algumas informações que são... caíram no imaginário popular, então é meio difícil, assim, de falar o que é certo e o que é errado. Por isso que eu decidi usar como base as informações que tem aqui no livro, beleza? Bom, o Gein, como eu mencionei, ele nasceu no interior do interior, do interior dos Estados Unidos, numa fazenda extremamente miserável, em 1906, e ele tinha um irmão mais velho, e ele era filho do George, que era um alcoolista, né, um cara que quando ele bebia ele ficava extremamente violento, e ele descontava isso, né, na família, só que a mãe, a Augusta, era dez vezes pior do que o pai. Geralmente é o contrário, né, geralmente é o pai que é essa figura dominante, autoritária e violenta. Mas nesse caso foi a Augusta, porque ela foi criada numa família extremamente religiosa, e assim, meio que fizeram uma lavagem cerebral nela, de forma que ela desenvolveu, assim, uma ilusão de que o mundo, que no mundo inteiro, assim, era tudo pervertido. Todas as pessoas eram pervertidas, principalmente as mulheres, menos a Augusta. A Augusta não era pervertida, não, gente, ela era uma mulher certa, entendeu? Mas o resto... Então, ela abominava qualquer tipo de relacionamento, amizade que os filhos dela poderiam ter. Então, ela sempre manteve eles na saia dela, tipo, meio que literalmente, assim, né, ela não deixava eles fazerem nenhum tipo de amizade. Em escola, não deixava eles saírem pra brincar, nada. Eles viviam isolados e grudados à mãe. Então, em 1940, o pai, né, o George, ele faleceu, e o Edward, ele, tipo assim, né, eles já estavam um pouco mais velhos, e o irmão, Henry, que ele chama, ele começou a perceber que a mãe, talvez, não batia muito bem. Ela falava umas coisas que ele não concordava, ele percebeu que não era certo, né, algumas coisas que ela colocava ali, e ele percebeu que o relacionamento da Augusta com o Guy era muito estranho, tipo, era esquisito aquele negócio. Aí, o Henry começou a, tipo, tentar avisar o Edward de que, assim, existia todo mundo lá fora, e que não era pervertido do jeito que ela colocou, né, e que era pra, sei lá, ele sair e explorar o mundo por si próprio e enxergar o que tava errado. Ele tentou. E aí, parece que esses avisos do Henry funcionam ao contrário, porque cada vez que ele tentava mostrar pro Edward essa relação abusiva, né, da Augusta, o Edward ficava cada vez mais colado com a mãe, né, eles estavam cada vez mais juntos, e pro Edward não existia ninguém mais no mundo do que a Augusta, ela, tipo, assim, ele passou a idolatrar a mãe. Então, assim, era uma relação extremamente abusiva mesmo, e de, assim, extrema dependência. E a Augusta era tão doida que ela falava direto com o Edward, que, tipo, assim, nossa, se eu morrer, você não vai conseguir sobreviver. Tipo, gente, que tipo de coisa que você fala com uma criança? Gente, o céu. Bom, em 1944, o Henry e o Edward resolveram dar uma limpa ali, uma geral, na fazenda deles, e eles começaram a, meio que capinar, assim, o matagal que tinha ali na fazenda deles. E como uma espécie de agilizar o trabalho, eles começaram a botar fogo, né, nos matos, no mato seco e tudo mais. Só que, de certa forma, esse fogo acabou saindo fora do controle. Eles tiveram, né, que chamar a bombeira e tudo mais, tiveram que intervir, só que o Henry desapareceu durante essa tentativa, né, de apagar o fogo. E aí, pouco tempo depois, ele foi encontrado morto. Então, as pessoas acharam que foi por conta do fogo, né, Aí, ele infartou aqui, sei lá, sufocou e morreu. Só que, todo mundo ali ignorou o fato de que ele tinha vários hematomas aqui atrás da cabeça. E a única pessoa que estava ali era o Henry e o Edward. E aí, misteriosamente, o Henry morre. Né, nós já começamos aí. Bom, no ano seguinte, em 1945, é que o negócio piorou. Porque a Augusta teve um derrame. E ela ficou extremamente, tipo assim, não foi um derrame fatal. Mas, tipo, não foi tão sério, assim. Deixou ela com algumas sequelas, de forma que ela se tornou bem dependente, né, do apoio do Edward. E, pra ele, foi sensacional. Porque agora ele era obrigado a cuidar da mãe. Então, tipo assim, não podia separar mesmo. Eles estavam conectados para o resto da vida. E aí, a Augusta, né, que não é boba nem nada, ela abusava cada vez mais do Edward. Então, ela apelava muito, sabe, para esse negócio de, ah, eu vou morrer, meu Deus. Então, ela só piorou a situação, né? Bom, poucos meses depois desse primeiro derrame, a Augusta teve outro derrame. E, dessa vez, ele foi bem mais sério. Tipo assim, já não tinha mais o que fazer mesmo. E ela não resistiu. E ela acabou falecendo em dezembro de 1945. E aí, meus amigos, é que a merda foi lançada. Os pesquisadores acreditam, né, que a morte da mãe da Augusta foi um gatilho para o Gain, Gain, para o Edward, e que ele sempre foi considerado o esquisito da vila, né, da cidadezinha ali. Como eu comentei nos vídeos anteriores, em Cidade Pequena tem sempre essa imagem, né, tem sempre aquela pessoa que é a esquisita, que é a suspeita e que é isolada e que não pode chegar perto. Qual que foi o caso que eu falei? Eu falei isso num vídeo, não tem muito tempo, não, mas... O Edward, ele sempre foi considerado o esquisito, o cara isolado, o cara que, tipo, você vê assim na rua, você atravessa, porque ele era muito esquisito. E essa esquisitice piorou, né, depois da morte da mãe dele. Só que, tipo assim, era um comportamento que já se esperava dele, porque ele já era esquisito. Então, se ele se tornar mais esquisito, que diferença faz, né? Então, as pessoas falavam, não, tipo, foi porque a mãe dele morreu e aí agora ele tá sozinho e virou esquisitão. É... Mas eles também acreditavam, né, o pessoal ali da cidadezinha, que ele, por mais esquisito que ele fosse, ele era incapaz de ferir alguém. Ele era incapaz de machucar qualquer pessoa. Até que, em 16 de novembro de 1957, a Bernice Worden, uma dona, né, de uma loja ali local, ela desapareceu. O filho dela, o Frank, que gerenciava a loja ali com ela, acabou descobrindo, né, o desaparecimento da mãe, e ele que fez a denúncia, porque ele chegou na loja lá da mãe, ele viu que tava, tipo, tudo aberto, ela não estava lá, mas ele encontrou um rastro de sangue seco. E aí, no primeiro momento ali, né, ele chamou a polícia e tal, e ele viu no recibo, o último recibo da loja era de anticongelante, se eu não me engano, uma coisa do tipo, e estava no nome do Edward Gain. A polícia, então, foi até a casa do Gain pra perguntar, né, tipo, você foi, teoricamente, você é a última pessoa que viu ela viva. Então, eles iam montar ali uma investigação, um interrogatório, né, com o Gain, pra ver se ele sabia de alguma coisa. E aí, meus amigos, quando a polícia chegou na casa do Gain, eles encontraram a Bernice, no fundo, né, da casa, ela estava de pendurada pelos calcanhares, ela estava decapitada e ela estava estripada. Como, é, os policiais não esperavam encontrar essa cena, né, eles estavam ali apenas para um simples interrogatório, eles ficaram em choque e chamaram reforços, né, quando a polícia chegou, o restante, né, do, do, da força, ali, tarefa, chegou, eles entraram na casa do Gain, e o que eles descobriram ali, é bizarro. E eu não vou falar aqui o que foi encontrado, vocês não precisam desses detalhes, mas tem tudo aqui, e se vocês se interessarem, essas informações estão na internet, é fácil de achar, mas, de novo, é, gente, não é pouca merda, não, é, tipo, é muito pesado, de verdade. A única coisa aqui que eu preciso colocar, né, pra justificar, né, a inspiração do Thomas Harris, do Buffalo Bill e tal, foi que a polícia, numa das coisas bizarras que eles encontraram, foi justamente um colete, conselhos, que foi feito de um torso feminino, é, e que o Gain admitiu que ele usava frequentemente, principalmente à noite, quando ele ia passear ali pela propriedade dele. É, esse, inclusive, é, a intenção do Buffalo Bill com a filha da senadora, é que, pelas medidas, né, que é o que eu comentei, o torso dela serviria perfeitamente com as medidas dele, por isso que ele caçava essas mulheres maiores. É, o que que acontece? O Edward, obviamente, foi preso, e durante, né, as investigações, ele confessou que ele matou, sim, a Bernice, e ele matou só mais uma moça, que é a Mary Hogan, que era dona de um bar ali local. E a polícia ficou chocada, porque não corresponde ao que ela encontrou na casa dele. E, perguntando sobre isso, né, de onde que ele arranjou as outras partes, né, dos corpos ali, ele falou que ele era ladrão de túmulos, e que ele visitava os cemitérios ali locais, e roubava, né, então era tudo, é, tipo assim, nossa, é muito feio, né, mas era, tipo, reciclado, ele não matava as pessoas pra pegar aquilo, ele já pegava dos mortos ali, que tava. Então, assim, teoricamente, né, no nosso conhecimento hoje de classificação de serial killers, o Edgar, ele não pode ser considerado um serial killer, porque ele matou apenas duas pessoas, é, e ele é conhecido como um carniceiro, conhecido como, é, Gol, Gol, que é em inglês esse termo, que é carniceiro em português. Bom, ele foi preso, e ele faleceu em 26 de julho de 1984, né, numa instituição psiquiátrica, aos 78 anos de Itat. Bom, segundo caso, Gary Heidnik. É, como eu mencionei, eu acho o caso do Gary mais tenso, então, se você ficou até aqui, de novo, cautela. É, o Heidnik, ele nasceu em 1943, também num lar extremamente disfuncional, a mãe dele abandonou a família, né, quando ele tinha dois anos, e o pai dele era conhecido ali na vizinhança por ser extremamente rígido. Sabe o que é esse pai meio ignorante? Então, tem até um relato aqui no livro que fala que, é, se ele fizesse xixi na cama, por exemplo, o pai, em vez de, sei lá, conversar com ele, lavar os lençóis, sei lá, ele despendurava o lençol, assim, mijado na janela, pra todo mundo ver que ele fez xixi, sabe? Escroto. É, já tomei ranço do cara, nunca nem vi, mas não gosto. É, em 1962, é, de novo, assim, algumas informações são bem, não é superficiais, né, mas é de difícil acesso. Em 1962, o Heidnik entrou no exército, e aí que seus problemas, assim, já começaram a ser registrados, né. E aí, logo no ano seguinte, em 1963, ele foi dispensado do exército com a justificativa de deficiência mental. E no histórico dele, histórico psiquiátrico, consta 21 internações nesse período, né, em que ele tava no exército. Ou seja, em um ano, um pouquinho mais de um ano, ele foi internado 21 vezes. E aí, eu não sei, é, o porquê que ele não permaneceu, tipo assim, porquê que não teve uma intervenção médica ali pra manter ele internado. Porque, gente, 21 vezes, sem contar as várias tentativas de suicídio que ele teve ali ao longo da, desse período, né. E ele falava isso abertamente, para as pessoas, tipo, eu sou suicida. Bom, em 1971, ele acabou fundando uma igreja, sim, ele fundou uma igreja, e ele tinha seguidores. A igreja se chamava Igreja Unida dos Ministros de Deus. E aí, com o dinheiro, né, que ele foi arrecadando dos fiéis, ele investiu esse dinheiro. E, acreditem ou não, mas ele chegou a ter um patrimônio de meio milhão de dólares naquela época. Então, você vê que a pessoa já tem uma inteligência a mais ali, inclusive é mencionado aqui que o QI dele é bem alto. 138, se eu não me engano, alguma coisa do tipo. Não, que QI... É... Vocês entenderam, né? É tipo, hoje, nos Estados Unidos eles gostam de um QI. Mas, enfim... É... De acordo com as informações aqui do livro, O autor coloca que o Radnick, ele tinha uma inclinação sexual por mulheres negras que apresentavam um certo retardo mental. E, gente, isso tá escrito no livro. Eu não sei se é correto falar dessa maneira, retardo mental. Se não for, eu peço desculpas e me corrijam aqui nos comentários, ok? Mas eram mulheres que tinham uma certa condição mental, né? E aí, ele tinha uma namoradinha ali na época. Ele acabou tendo uma filha com essa moça. E essa moça tinha uma irmã. Que... Não lembro como ela chama. Mas essa moça estava internada em uma instituição psiquiátrica. E o Radnick descobriu. E aí, ele convenceu a namoradinha a ir lá tirar ela da instituição, né? Pra dar um passeio ali e tal. Só que ele nunca mais se devolveu à menina. Aí, a instituição achou aquilo muito estranho. E colocou a polícia atrás dele. A polícia, então, descobriu ela no porão da casa do Gary. E ela foi estuprada e sodomizada. E ela, inclusive, pegou... Tava com gonorreia na garganta. Por causa, né? De... Sexo oral forçado. E aí, ele foi preso e tal. Mas ele ficou preso... A pena máxima dele era de oito anos. Mas, por bom comportamento, ele saiu... Ele ficou quatro anos preso por isso. Quatro anos. Sendo que, ele já tinha todo aquele histórico lá de 21 internações... Gente, o sistema é falho de um jeito que é... Sabe, assim, dá uma... Uma tristeza, uma desesperança. Desesperança? Existe essa palavra. Mas dá uma coisa ruim, né? Enfim. E aí, depois que ele saiu da prisão, ele conheceu uma filipina. Ele... Eu acho que eles conheceram até quando ele ainda estava preso. Mas, de qualquer forma, eles se casaram. Ele teve um filho com ela. Só que ele era power esquisito e a filipina bateu o pé. Assim, ele foi embora. Não quer nem saber. Nunca mais ninguém viu. É... E aí... Como se não fosse estranho, né? Antes... O... O Heidnik ficou perturbado. Assim, real. Foi o estopim dele. Ele decidiu, então... Que ele ia criar uma fábrica de bebês. No porão da casa dele. E, para isso, ele precisava de dez mulheres. Eu não entendo. Eu... Sério. É... Quando ele já tinha cinco mulheres... Ah, gente. Gatilho. Assim, muito forte, tá? Ele já estava com cinco mulheres aprisionadas no seu porão. Que passaram por inúmeras torturas. Que, de novo, eu não vou comentar aqui com vocês. Essas informações tem no livro e tem na internet. Se vocês quiserem pesquisar, é por sua conta e risco. Eu avisei. Bom... A Sandra Lindsay... Que eu acho que foi a segunda ou a terceira que ele raptou. Ela faleceu. Depois, né? Das inúmeras torturas que ela sofreu. Ela ficou presa pelos punhos uma semana. Num dos canos, assim, do porão. Com os braços, assim, pra cima. E ela acabou falecendo. E o Heidnik pegou ela, levou, né? Pro andar de cima. Ele desmembrou a Sandra todinha. Cozinhou a cabeça dela. Assou a caixa toráxica dela. E ele moeu a carne dela no liquidificador. Ele misturou essa carne com ração de cachorro. E deu para as outras quatro mulheres comer. E aí, nossa, Raquel, por que você está falando disso? Porque, justamente, esse aprisionamento no porão é uma das características do Buffalo Bill. E o canibalismo é a característica que o Thomas Harry usou pra construir o Hannibal Lecter. Bom, no dia 24 de março de 1987, a Josefina Riviera, a primeira que foi raptada, ela conseguiu fugir. Ela correu como se não tivesse fim e bateu lá na casa do namorado dela. Contou a história. E aí, em 1º de julho de 1988, o Gary Heidnik foi considerado culpado. Em 18 acusações, sendo que duas delas foram de homicídio qualificado. E ele foi executado por injeção letal em 6 de julho de 1999. Yes. Bom, tudo isso serviu de inspiração para o Thomas Harris escrever o livro, a série inteira, do Hannibal. Como eu já mencionei várias vezes aqui. E aí, neste livro aqui, logo no 1º capítulo, a gente tem a motivação do John Douglas e do Wrestler para desenvolver aquele questionário que eu comentei e começar a desenvolver essa questão mesmo do profiling. E mais tarde, eles acabaram cunhando o termo serial killer. Então, aqui, ó. Ele coloca o seguinte. Por que não tentar conversar com alguns deles, né, o serial killer, descobrir como era um crime através dos olhos deles? Fazer com que relembrassem as cenas e nos contasse por que havia feito aquilo, o que se passava em suas mentes no momento do crime? Pensei que valia a tentativa. E que alguns deles estariam tão entediados com a rotina da prisão que gostariam de ter a chance de falar um pouco de si. E ele estava extremamente certo. Porque a maioria dos assassinos deram essas entrevistas e foram assim que eles coletaram essas informações, né, para montar um primeiro manual, né, de serial killer, que é a entrevista lá que eu comentei que a Clarice Starling foi fazer com o Hannibal Lecter. Mas todo o conhecimento que eles reuniram e as conclusões que eles chegaram resultaram no livro Sexual Homicide e o Manual de Classificação Criminal. Os assassinos que ajudamos a capturar e processar, tudo isso teve início ao sentarmos de frente para assassinos e perguntarmos a eles sobre suas vidas com o intuito de entender o que os levou a matar uma pessoa ou, em alguns casos, várias pessoas. Esse livro é maravilhoso, de novo, tem algumas passagens aqui bem pesadas, cautela. E super recomendo a leitura do Mindhunter e logo em seguida este daqui. Bom, o vídeo virou quase um filme, eu espero que vocês tenham gostado. Leiam O Silêncio dos Inocentes, de verdade, assim, é um livro muito bom, Thomas Hélio fez um trabalho maravilhoso, tanto que o Silêncio dos Inocentes é considerado o melhor livro de thriller psicológico e romance policial de todos os tempos. O filme é maravilhoso, maravilhoso, zero defeitos. E é isso, te vejo no próximo vídeo.